De repente a vida dele mudou, mudou a cidade, mudou o clima, a responsabilidade aumentou. Ele que estava jogando em um time da terceira divisão paulista, entrou em campo com a camisa do Coritiba e revelou o seu talento à torcida coxa branca. A primeira vez que eu entrei em campo com a camisa do Coritiba foi aqui no Couto Pereira, me lembro que eu estava bastante ansioso para saber como era um jogo de Série A com a torcida lotada, ainda mais uma torcida apaixonada como o Coritiba. Entrei no segundo tempo contra o Inter e para mim foi uma satisfação enorme, porque era um sonho que estava se realizando e ainda quase fiz um gol de cabeça, mas para mim foi muito importante ter estreado com o pé direito, porque da minha forma de pensar e de ver, eu acho que eu estreiei muito bem. No seu jogo de estreia, você precisou ficar aqui o primeiro tempo, estreou no segundo tempo da partida contra o Internacional. E ficar aqui exige muita paciência do jogador, nessa sua espera ao longo da sua carreira. Você chegou a desacreditar que um dia daria certo, que você chegaria lá? Não, acho que eu sempre acreditei no meu potencial, mas chega um tempo que parece que as coisas não vão acontecendo. Acho que vai perdendo um pouco a paciência, mas graças a Deus eu tive pessoas que sempre me incentivaram e me ajudaram a não desistir. E graças a Deus eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu tive muita persistência e muita paciência também. Iago, você está concorrendo, ou melhor, estava concorrendo, porque você venceu a enquete, coxa doido, revelação de 2016! Parabéns, Iago! Nossa, eu fico muito feliz, feliz demais, ganhar um prêmio tão importante assim, e estou bastante contente. O que você acha que a torcida te escolheu como jogador revelação de 2016? Eu acho que pelos gols importantes que eu fiz também, ajudar a equipe em algumas situações aí, quanto na Sul-Americana, quanto no Brasileirão, mas agradeço a todo mundo que votou em mim aí, fico muito feliz mesmo, estou até sem palavras, fico até um pouco emocionado, né, porque para mim isso aqui vale muito. Teve uma ajudinha da família, dos amigos? Pedi algumas pessoas para votar, alguns amigos, pessoas mais chegadas, até pessoas que não me conhecem pessoalmente, eu vi que pelas redes sociais que votaram em mim, então é uma grande satisfação para mim. Agora você revelou o seu talento aí para a torcida coxa branca, para todo mundo, isso aumenta a sua responsabilidade para 2017? Ah, com certeza aumenta, porque jogar no Coritiba sempre vai ter responsabilidade, e espero aí que o próximo ano aí seja melhor do que esse, mais vitorioso, colocar o Coritiba aí numa situação melhor no Brasileiro, e quem sabe aí buscar títulos. Parabéns, Iago, pela sua conquista e muito mais sucesso aí com a camisa do Verdão. Te agradeço e espero aí responder a altura aí mais para frente aí, e agradeço a todo mundo que votou em mim, fico muito feliz aí com esse prêmio. E agradeço a todos vocês, e agradeço a todos vocês,